E aí, DuduFangOficial! E aí, eu vou te passar um segredo, sabe como é que você faz? Faz assim ó, desce com boga vai, sobe com boga vai, desce com boga vai, é o nome desse evento, vai vai vai, desce com boga vai, sobe com boga vai, desce com boga vai, a bomba no vento e nós tapeia nada, nós dá tapa no vento e dá tapa na cara, é só tapa na rachada, tapa, é só tapa na rachada, tapa, tapa, é só tapa na rachada, tapa, é só tapa na rachada, tapa, tapa, tá me olhando, oh, oh, tá me olhando, gostou, tá legal, hoje eu dei uma pergunta mulher, bora Sereco Sereca no pau, 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 bora Sereco e vou voltar a reflexão, reflexão do dia, na moral, as piranha quando vê esse trio, chega a criar bolinha na pelereca de arrepio, ela gosta, ela gosta do trem, é o trem entrando de tu, sua prostituta, esse é o pique! Aê, dá like nessa porra aí, que cada like nessa porra é uma piroca diferente no cu desfalador! Aê, dá like nessa porra! Bora Sereca no pau piranha